É sempre no começo do dia, quando ainda não está tão calor, que Hélia vai para a área da propriedade rural, onde tem plantado cerca de 400 pés de copos de leite. O primeiro copo de leite foi plantado aqui no sítio há mais ou menos 3 anos. De lá para cá, Hélia acumulou experiência no cultivo desse tipo de planta e recentemente até ampliou a área plantada. Esses copos de leite menores aqui ao fundo foram plantados há mais ou menos um ano. É a plantação mais nova, que nós tiramos dos pés velhos e nós transplantamos para lá. Eu comecei com 50 mudas e daí elas foram virando essas moitas e eu fui transplantando essas moitas. As plantas menores também já estão com flores. De acordo com a produtora, a cada 15 dias são colhidos entre 15 e 20 dúzias de copos de leite, que é suficiente para atender às encomendas. E quando eu apresentei alguém, tenho umas pessoas consumidoras de guaxupé, que eu sempre forneço, Ainda de acordo com Hélia, o clima da região do sul de Minas é ideal para o cultivo do copo de leite. Mesmo assim, foi preciso colocar uma tela chamada de sombrite para reduzir a quantidade de sol sobre a planta. Se você não colocar o sombrite, ele não cresce, ele não desenvolve. Ele fica raquítico. Tem o sombrite que protege bastante eles. Aqui tem água com abundância. O copo de leite requer bastante água. Na hora de colher os copos de leite também são necessários alguns cuidados. Hélia explica que é preciso deixar os caules mais longos. Assim, consegue um preço melhor no mercado. Ela consegue vender cada dúzia por R$ 12,00. O corte, eu espero ele ficar com o caule bem comprido, porque ele é mais valorizado. A produção acontece entre julho e novembro. Durante quase metade do ano, os copos de leite são a satisfação de Hélia. Vou tirar tudo aqui. Tem uns pés aqui de couve que eu vou tirar. Vou plantar mais copos de leite para cá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto